Bom dia a todos! Hoje estamos indo atrás da nova cédula aqui no Japão. Já liguei para o banco, eles falaram que tem sim lá, então a gente vai trocar. E na verdade foi ontem que o governo lançou essa nova cédula, mas tinha pouco, era muita gente, né? Então eu falei assim, não, vamos deixar para hoje. Então agora a gente está indo atrás da cédula e vamos mostrar todos os detalhes para vocês sobre essa nova cédula aqui do Japão. Tchau, Bré! Então a Brenda agora está indo ali no banco para conseguir as novas cédulas. E eu estou gravando ela aqui, ó. Parece que já terminou. A Brenda agora está saindo do banco, não demorou nem cinco minutos. Foi super rápido. Aí, ó, ela toda feliz, ó. Foi bem rápido, né? Foi rápido. Você foi? Consegui. E não tinha ninguém hoje. Só eu lá trocando a nota. Mostra o envelope. Eles colocaram no envelope bonitinho, ó. Ah, você já vai mostrar aqui? Vou mostrar. Não, olha o tamanho da letra. Eu já senti diferença. Chegamos em casa agora e todas as informações sobre as cédulas que eu vou passar para vocês é baseado na matéria do Jornal Assarri, que aqui tem uma cobertura completa. Ok? Então vamos começar pela nota de 10 mil ienes. Gente, olha como a letra 10 mil é grande, então fácil de ver. Aqui atrás também, ó, ela está bem grande. E essa pessoa aqui, né, da nota de 10 mil ienes se chama Shibusawa Eichi. Ele é o pai do capitalismo aqui no Japão. E vamos apresentar então, né, as outras pessoas da nota. Ela é a Tsuda Umeko e ela é fundadora da Universidade Tsuda. Ela tem uma história incrível. Ela foi uma das primeiras crianças que o governo enviou lá para os Estados Unidos para estudar. A maioria, infelizmente, se perdeu. Mas ela voltou e trouxe, né, o conhecimento dos Estados Unidos há muitos anos atrás e fundou, então, essa universidade. Que, na época, né, era para mulheres. Então ela deu, ela ajudou muito as mulheres a estudarem naquela época. E na nota de mil ienes temos o Kitazato Shibasaburo. Ele é, ele descobriu o soroterapia, né? Então é um doutor, um médico que descobriu o soroterapia. E a novidade dessa nota de 10 mil ienes é que ela tem a mais nova tecnologia. Primeiro, aqui do lado, onde tem esses riscos aqui, se você mexer aqui, você vai ver que tem, é... Não é liso aqui, você sente esses riscos. E isso é pensado para as pessoas que têm problemas, né, de visão. Então elas mexendo assim, elas vão saber que essa é a nota de 10 mil ienes. E aqui nesse holograma são quatro... Já consegue ver aqui, ó, o rostinho dele. Tá tão ruim de ver, né, gente, aqui na imagem? Não sei se eu consigo pegar. A cabeça dele se mexe. Ai, que difícil, gente. A cabeça dele se mexe. E aqui, esses são quatro desenhos e os quatro desenhos mudam também, né? Aí você tem que ver com calma aí na sua casa esses quatro desenhos aqui. E eu acho que a câmera não vai pegar. Mas aqui, gente, tem... Ah, eu vou mostrar o jornal. Mais fácil. Então, aqui, ó, tem essa... É uma impressora que consegue imprimir de uma forma bem, bem, bem pequenininha. Então tem que ser uma impressora especial para conseguir imprimir desse jeito. Na verdade, na impressora de casa ninguém faz isso, né? Então vai ser muito difícil falsificar, né, essa nota. E outra, né, é aqui no meio. Dá para ver, gente? Tá, acho que tá aparecendo, né? O rosto dele aqui aparece aqui no meio. E atrás temos a estação de Tóquio. Aqui atrás temos a estação de Tóquio. E na nota de 5 mil ienes, ó, o risco já fica aqui, ó. O risco fica aqui. E nesse daqui também tem o rostinho, né, da pessoa que fica mexendo aqui. Que é difícil de ver na câmera, gente. Tá difícil de ver aqui na câmera, né? E atrás tem uma flor do Japão, né, aqui típica Fuji, né, aqui. É muito bonita essa nota, essa flor. Eu achei bem bonita. Gente, sabe o que dá para ver? Isso aqui, ó, são bolas tradicionais do Japão. E na nota de mil ienes, é um holograma só, só aqui. E aqui que tem os riscos. Aqui e aqui. E atrás temos um desenho muito famoso do Japão, que é as ondas, né? É o Kiyoé que fala, né? Esse estilo de desenho. Esse desenho aqui é muito famoso aqui no Japão. Isso aqui sai até na prova, gente. Então, é realmente muito famoso, né, esse desenho. E essas, então, né, são as três cédulas novas aqui do Japão. Mas, gente, pega uma e vocês vão ficar um bom tempo olhando. Porque é um monte de coisa aqui que tem, tantos detalhes, né? Então, essas são as cédulas novas. E as cédulas antigas poderão ser usadas normalmente. Ela não perde o seu valor. Depois da guerra, essa é a sexta vez que o Japão troca o estilo, né? O design da nota. Então, essa aqui é a nota sexta geração, né? Da nota do Japão aqui. E fazia 20 anos que o governo japonês não lançava cédulas novas. E, no caso, o golpe, né, que tá acontecendo com essas cédulas novas são com os idosos, que o golpista liga lá e fala assim, ó, vai ser lançada uma cédula nova. Todas as cédulas que você tem aí na sua casa não vai dar pra usar mais. Então, nós somos um funcionário, né, público. A gente vai aí buscar pra trocar pra você. Então, a maioria dos golpes, né, estão acontecendo com os idosos, tá? E, gente, um fator muito interessante é que existem as notas que os colecionadores compram por um valor bem mais caro. Que aqui, ó, tem o número, né? Então, aqui tem o número. Se você conseguir um número tudo igual, por exemplo, aqui tem AE, aqui tem o número. Então, se você conseguir um AA e todos os números iguais e aqui também tudo igual, esses números, né, os colecionadores compram por um valor mais alto. E, ou, por exemplo, se você conseguir um 000007 ou 000001, sabe? Esses números, né, você consegue vender por um valor mais alto, né, do que essa nota vale, tá? E um ponto importante é que algumas, quer dizer, a maioria das máquinas que você compra suco ainda não aceita essa nota de 10 mil ienes. E algumas máquinas, né, que você precisa colocar dinheiro, né, por exemplo, você vai num restaurante, às vezes tem restaurante que você compra ali na maquininha o ticket. Esses tipos também, muitos ainda não dá pra usar. Agora, no supermercado, né, e no banco, claro, esses lugares já tá tudo organizado. É mais nas lojas pequenas, né, comércios pequenos. E as máquinas, né, de que você compra suco também, a maioria ainda não aceita essas notas novas. Para que tudo seja regularizado, esteja 100%, né, certinho, que você possa usar em qualquer lugar, vai demorar aproximadamente seis meses. E a impressão dessa nota tá um pouquinho atrasada. Então, não é que você vai no mercado hoje e você já vai conseguir essa cédula nova. Ainda vai demorar um pouquinho, né, pra começar e ir no mercado. Claro que isso depende um pouco da região, depende um pouco do mercado, né, mas vai demorar um pouquinho ainda, né, pra você conseguir, né, ali você vai no caixa e já começa a usar normal, isso aí vai demorar um pouquinho pra essas notas, né, estarem no mercado. A gente, vocês entenderam? Aqui, agora, no final, eu acho que eu não consegui me expressar direito. Bom, mas, então, isso é tudo que sabemos sobre essas cédulas novas. Pra você que trabalha e sai tarde, né, depois que o banco fechou, você pode tentar tirar o dinheiro do caixa eletrônico, porque em muitos caixas eletrônicos, né, eles estão colocando essas cédulas novas. Então, vale a pena tentar, quem sabe você não consegue pegar essa cédula nova ali, né, num caixa eletrônico. E hoje, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que isso foi útil pra vocês. Muito obrigada por assistir até o fim e até o próximo vídeo.